Boa tarde a quem nos assiste, a quem nos prestigia com a sua presença em mais uma série das luso-brasilidades, práticas e trânsitos. E, desta feita, temos uma mesa constituída de professoras maravilhosas da Unicamp que tratarão da circulação transatlântica dos impressos nas suas jortas luso-brasileiras. Quem coordena a sessão é Márcia Abreu, que foi a coordenadora também de uma pesquisa que contou com grande parte do acervo do Real Gabinete como corpos, e ela então vai dirigir os trabalhos, convocando as colegas Lúcia Granja e Orna Levin, que vocês já conhecem de outros programas. Então, eu estou aqui para saudar as queridas colegas e para passar a palavra para a Márcia. E eu vou assistir na plateia, como todos vocês, uma sessão que eu tenho certeza que vai nos enriquecer bastante. Então, boa tarde e bom trabalho. Obrigada, Gilda. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Eu queria começar já agradecendo o convite que você fez, Gilda, para vir participar aqui desse evento que tem sido tão interessante, eu tenho acompanhado remotamente. e também queria agradecer porque isso vai permitir reunir de novo duas das colegas que trabalharam junto comigo nesse projeto que você já apresentou. Então, hoje, nessa mesa, a gente vai contar com a Orna Levinha, acho que ela vai aparecer agora aí, talvez. Acho que aparece, não aparece. Bom, vamos contar com a Orna Levinha e com a Lúcia Granja. Nós três fizemos parte desse grande projeto. Nós três somos colegas na Unicamp, no Departamento de Teoria Literária, e eu já posso dizer que nós três estamos muito felizes em poder apresentar uma parte pequena do resultado e poder ficar juntas aqui, né? Mesmo que seja a distância, a gente se sente juntas aqui nessa sessão. Eu vou pedir para o Luciano, eu fiz uns slides, porque assim fica um pouco um pouco mais fácil de seguir, né? De acompanhar. Vamos ver se ele projeta o slide. Pelo jeito... Ah, sou eu que tenho que projetar. Desculpa, gente, olha que besteira. Sou eu que tenho que projetar isso aqui e isso aqui. Eu acho que deve estar aparecendo. Eu vou pedir para alguma das minhas colegas me mandar um WhatsApp aqui para falar se está tudo certo, para não ter perigo de eu ficar fazendo besteira. Vamos ver se alguma delas fala comigo aqui. E agora nada. Pronto. Aí, pronto. A Lúcia já me falou que está tudo certo, então vamos lá. Ah, a nossa... Esse banner que tem em cima é uma espécie de logo desse projeto que chamava Circulação Transatlântica dos Impressos, a Globalização da Cultura no Século XIX, que recobriu esse período, 1789 a 1914. E a nossa fala aqui hoje vai ter esse título que a Gilda já anunciou, que é Circulação Transatlântica dos Impressos nas Rotas Luso-Brasileiras. E vocês já têm aí o nome das pessoas que vão falar e a ordem em que a gente vai se apresentar. Eu quis destacar os logos aqui dos nossos financiadores porque, ao preparar essa apresentação, eu tive uma nostalgia de um tempo em que as pesquisas eram bem financiadas, em que a gente trabalhava com tranquilidade, em que as pesquisas na área de humanas eram valorizadas. Então, eu quis destacar mais uma vez que esse projeto só foi possível com 40 pesquisadores participando, que a gente teve um generoso financiamento, tanto da FAPESP, quanto do CNPq, quanto o apoio financeiro da Unicamp. Eu espero que esse tempo feliz que hoje ficou no passado volte em breve, no mais tardar em novembro do ano que vem, se for possível antes, eu agradeço. Então, aqui eu mostro para vocês um primeiro slide que apresenta o site do projeto. Ele ainda está, ainda está e vai continuar, disponível. Eu fico olhando aqui o WhatsApp para ver se alguém está me dizendo que eu estou fazendo besteira. ele vai continuar disponível online. E aí, nessa apresentação do site, vocês veem quais são os países que a gente considerou, que são Inglaterra, França, Portugal e Brasil. E fica claro também qual foi a hipótese da qual a gente partiu, que é essa que está aí na última linha. Então, a gente já começou com a certeza, a gente já tinha dados que permitiam que a gente tivesse a certeza de que o mundo naquele período, desde 1789, já estava conectado. A gente tem a impressão que a conexão só começou com a internet, mas aqui dentro do projeto a gente tem certeza de que o mundo já estava conectado, pelo menos, no mínimo, desde 1789. Os resultados estão apresentados aí nesse site, que vocês viram, mas eles foram... A gente também fez vários artigos, como todo mundo faz, mas eles foram compilados aqui nesses três livros, publicados pela editora da Unicamp, e que são organizados, o primeiro, sobre os romances por mim, o segundo, sobre os deslocamentos e mediações pela Orna, que vai falar daqui a pouco, junto com a nossa colega Cláudia Ponsione, e o terceiro, os suportes e mediadores organizados pela Lúcia, que vai falar em colaboração com a nossa colega Tânia de Luca. Então, os resultados que nós três estamos apresentando, eles são só uma pequena parte do que está colocado aqui nesses três livros, e também em dois livros internacionais, que a gente publicou em inglês, o que é uma coisa bem bacana, porque assim amplia a nossa interlocução. Infelizmente, os leitores de português não são tão numerosos, e com a possibilidade de publicar em inglês, a gente amplia muito os nossos interlocutores e a difusão da pesquisa que a gente fez. Então, as nossas falas vão ser assim, olha, já estou aqui organizando as próximas etapas, né? A gente vai abordar três aspectos de todos esses resultados que a gente teve durante o projeto, a gente vai abordar três aspectos principais. Eu vou fazer primeiro uma apresentação, uma contextualização dos pressupostos da nossa pesquisa, para que fique claro de onde a gente partiu, quais foram as questões que a gente se colocou, e poucos achados de pesquisa, poucos resultados a que a gente chegou. E eu vou focar mais nos romances, que foi a área que eu me dediquei mais. Depois, a Lúcia vai falar sobre o Garnier Frère e B.L. Garnier, que são aqueles editores franceses, uma família de editores franceses e livreiros, todo mundo deve conhecer, a Lúcia vai apresentar, Pensões ou Negócios em Português, e depois a nossa colega Orna vai apresentar o seu trabalho sobre teatro, então, Trânsitos no Teatro Luso-Brasileiro. Vamos ver aqui. Então, como não vai dar, eu já falei que não vai ser possível apresentar tudo, eu começo apresentando esses pressupostos da pesquisa. Um primeiro pressuposto, que foi muito importante para nós, foi perceber que, quando a gente está analisando questões culturais, o fechamento sobre a nação é inadequado para a compreensão da cultura em um determinado período. E os estudos históricos, literários, mesmo alguns estudos culturais, eles costumam tomar como foco de observação só a nação. Uma primeira coisa que a gente fez foi não fazer isso e considerar a circulação entre aquelas quatro nações que eu já falei para vocês. Seria legal ter considerado maior quantidade, mas não foi possível. Outra mudança de perspectiva que a gente fez foi dar importância para a leitura e para os leitores. Principalmente nos estudos literários, existe uma concentração muito grande sobre os autores e sobre os textos. Nós não vamos dizer que isso não seja importante, lógico que é importante, mas ao alargar o nosso foco de observação também para a leitura e para os leitores, muita coisa mudou, como vocês vão ver daqui a pouco. Para não ficar só nesse foco dos autores, a gente acrescentou os leitores e acrescentou os mediadores, que isso é uma coisa ainda mais rara nos estudos literários, que é verificar qual é a participação dos livreiros, dos editores, de quem transportava os livros, das trupes teatrais. Então, de todas essas pessoas que tornam possível a circulação da produção cultural. E a gente também teve muita preocupação com as condições materiais de produção e de circulação dos impressos. Isso quer dizer que a gente se preocupa em saber se aquela determinada narrativa apareceu num coletinho, num livro impresso, se o livro era em vários volumes, se era possível ler tudo de uma vez. Então, com esses pressupostos, muita coisa muda na história cultural na história da leitura. Outra coisa que a gente mudou foram as fontes que a gente considerou. A gente não ficou preso exclusivamente nos textos literários, e nem aos livros, somente aos livros. A gente considerou manuscritos, por exemplo, esse da extrema-direita ali é um material que eu usei bastante, que são os arquivos de censura portugueses, que estão conservados lá no arquivo nacional da Torre do Tongo, em que há longos textos comentando, longos textos dos censores, comentando os livros que queriam entrar em circulação ou que estavam em circulação. Então, isso são testemunhos de leitura muito interessantes e muito raros de encontrar. A gente considerou acervos de bibliotecas e gabinetes. Aí, esse do meio, aí que está assinado o Machado de Assis, é a fichinha dele de filiação ao Gabinete Português de Leitura. A gente considerou muitos jornais dos quatro países, e eles são uma fonte muito boa de pesquisa. E um foco que a gente adotou muito foram os anúncios de livros à venda, que não tinham sido muito utilizados ainda, e que permitem que a gente tenha mais clareza sobre o material em circulação. E, finalmente, ali a Lúcia, depois eu vou falar mais, que tem um exemplo de um catálogo do Garnier Frère, os catálogos dos livreiros, porque eles mostravam ali quais eram as obras possíveis, disponíveis para a circulação. A gente se colocou também, então, algumas perguntas de pesquisa. Quando nós começamos, a gente tinha por objetivo descobrir quais eram as preferências dos leitores nesse longo período, 1789-1914. Que relação os escritores mantinham com livreiros, com editores, com críticos, com o público? Como eu falei agora há pouco, quais eram as obras que estavam à disposição? A gente não quer saber quais as obras foram escritas nesse período, como geralmente se faz na história literária. Que obras estavam acessíveis? Em que tipo de edição e em que suporte? A gente também queria saber quais eram as concepções sobre literatura do período, que talvez vocês já saibam, a ideia sobre o que é literatura, ela não é a mesma sempre, ela tem uma história. Quais eram as ideias sobre romance e como que eles eram avaliados? Que lugar os romances e as peças teatrais ocupavam na vida social? E uma coisa que surgiu no decorrer da pesquisa, que relação as peças de teatro e os romances mantinham com o mundo das mercadorias? Isso foi uma novidade que surgiu ali ao longo do nosso trabalho. Quem desenvolveu uma parte disso é o nosso colega Pedro Paulo Catarina, que tem participado desse seminário aqui com vocês também. Então, agora, como eu disse, eu vou contar para vocês algumas descobertas que a gente teve, né? E dizer que essas opções que a gente fez, essas opções teóricas, essas opções de fonte, essas opções de metodologia, provocaram alterações que a gente considera importantes se a gente considerar o que se ensina na história da literatura tradicional, né? Nessa que ainda se ensina nos colégios e em muitas universidades. Então, a primeira conclusão é de que o mundo estava conectado por pessoas e por impressos. Isso a gente já tinha como pressuposto, né? Mas a gente observou que essa conexão se dava em mão dupla, né? A gente está agora começando, iniciando ainda nós três aqui junto com um outro colega, uma coisa para verificar se é possível realmente dizer que o mundo inteiro estava conectado, né? Porque até esse momento aqui a gente conseguiu provar que havia uma conexão entre países centrais da Europa e o Brasil. Agora a gente está tentando descobrir se essas conexões realmente eram globais ou não. Mas uma coisa a gente já pode garantir. a conexão não era de uma mão só, como antigamente se costumava pensar. Tudo saía da França, ou saía de Lisboa, ou saía da Inglaterra, vinha para o Brasil e morria aqui. Não, a circulação é de mão dupla. Como todo mundo sabe, nesse período a grande referência cultural era a França. Mesmo com todos os problemas políticos que o Napoleão causou para Portugal e as alterações que a transferência da família real para o Brasil teve, durante todo esse período que a gente está considerando aí, a grande referência cultural realmente é a França. E isso é outra coisa que a gente quer testar nesse projeto novo, né? Se a França é uma referência cultural para o mundo inteiro ou não, né? E mesmo nesse caso da França, não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla. Quem vai desenvolver um pouco mais isso aqui é a Lúcia, daqui a pouco, né? Mas um dos focos da pesquisa foram esses irmãos Garnier que mostraram para a gente a interdependência dos mercados. Não é só que a gente dependia do mercado francês, os franceses, que sabiam do fascínio dos brasileiros com as produções europeias e francesas, mas eles sabiam também das potencialidades econômicas e sociais do Brasil. Então, muitos franceses se instalaram aqui, alguns fugindo dos problemas políticos franceses que se sucedem no século XIX, e outros muito alertas para a possibilidade de ganho financeiro no Brasil. Mas isso vai ser tratado depois. A gente observou também que a França era um lugar importante de impressão de livros em português. E isso é uma questão interessante, né? Então, para que as editoras e os livreiros franceses tivessem maior lucratividade, eles investiam em imprimir em várias línguas, e entre elas, a língua portuguesa não ficou para trás. Aí, nesse slide, vocês estão vendo a impressão na França de traduções, mas também de um original português, que é A Vida de Dom João de Castro, quarto vice-rei da Índia, que é um livro publicado originalmente em Lisboa, em 1651, e que ele é um sucesso, porque ele é várias vezes reimpresso, e chega aí nessa edição que eu estou mostrando para vocês, que é de 1848, numa edição feita pelo Jean-Pierre Rayot, que, segundo uma colega nossa, a Diana Coupé-Richet, ele era o livreiro parisiense que mais investiu na área lusófona, e é verdade mesmo isso. Ele publicou 52 livros em português, considerando só a primeira metade do século XIX. Um dos pesquisadores do nosso grupo, que é o Paulo Motto Oliveira, acho que vocês conhecem, porque ele tem também muita pesquisa sobre a cultura portuguesa, ele identificou 137 títulos só de narrativas, ele não considerou qualquer coisa publicada em português, ele queria saber só narrativa ficcional em português impressa na França. Ele localizou 137 títulos diferentes publicados em Paris. Alguns deles fizeram sucesso e foram reimpressos várias vezes, então, no total, o Corpus do Palo chega a 171 publicações de narrativa ficcional em português saída das oficinas parisienses. Então, a gente vê que vários livreiros e editores ganharam dinheiro imprimindo obras em português para vender na própria França, para mandar para Portugal e para mandar para o Brasil. Vocês têm aí do lado o título dos principais, dos cinco principais editores instalados em Paris que imprimiam obras em português. Então, isso mostra, mais uma vez, essa interdependência dos mercados culturais, que fazia com que a França se beneficiasse das produções estrangeiras, assim como os livreiros brasileiros e portugueses se beneficiavam da venda de obras francesas. Então, a gente quis ver com outros olhos essa ideia da dependência cultural de todo mundo em relação a Paris. Essa conexão entre os mercados mostrou para a gente também uma coisa que as histórias literárias não costumam observar, que é a dimensão econômica da literatura. A literatura não é só um texto desmadeializado, ela não é só a fruição, ela é um negócio também. E isso fica bem mais claro quando a gente observa dados sobre a venda de romances. Então, aqui, essa parte da pesquisa fui eu que fiz, ficou sob a minha responsabilidade, eu tentei comparar anúncios de livros, de romances só, de romances à venda anunciados em jornais publicados em Londres, publicados em Paris, publicados em Lisboa e publicados no Brasil no mesmo período. Eu peguei as duas primeiras décadas do século XIX. e isso foi bem interessante, eu achei, porque isso mostrou que um conjunto de títulos foi propagandeado simultaneamente nesses quatro países. Então, a pessoa pegasse um navio que descesse em Londres e esqueceu o livro que ela estava lendo na casa dela no Rio de Janeiro, ela podia comprar lá em Londres, ia estar em inglês, provavelmente, ou em francês, mas ela podia continuar lendo o mesmo livro. Então, aqui, eu não vou ficar lendo os títulos para vocês, vocês dão uma olhada aí. Nas duas primeiras décadas do século XX, esse conjunto de títulos estava simultaneamente à venda nesses quatro países. Eu coloquei o título em português para a gente aqui só para facilitar, mas dessas, são 19 obras que eu localizei, dessas 19, 11 eram francesas, 7 eram inglesas, e uma era alemã. O que deixa evidente essa dimensão transnacional do mercado editorial e o que a gente já estava martelando muito, e o que eu achei que era mais importante é mostrar também que nenhum mercado, mesmo os mais pujantes, sobrevive apenas com obras nacionais. Então, mesmo se a gente considerar Londres eles liam obras francesas, considerar Paris o centro do universo, eles liam obras inglesas e liam obras alemãs. Então, mesmo os mercados mais dinâmicos, como o inglês e o francês, também viviam com traduções. Mas, também, nenhum deles se sustentava só com tradução. mesmo os que a gente sabe que tem uma produção um pouco menos volumosa, um pouco mais apanhada, como o Portugal e o Brasil. No nosso caso, embora o conjunto de autores nacionais fosse menos... Ixi, esse negócio está me atrapalhando aqui, fica pitando toda hora, desculpa, gente. Então, no caso de Portugal e do Brasil, o conjunto de obras nacionais era menos volumoso do que na Inglaterra e na França, tinha muito mais obra nacional. Mas, mesmo em Portugal e no Brasil, havia espaço e destaque para obras escritas em língua nacional. Então, nesse mesmo período que eu estou considerando aí, ou seja, as duas primeiras décadas do século XIX, os anúncios mostram a existência de sucessos em língua portuguesa, que são esses que eu coloquei para vocês. Todos eles têm mais de uma edição. Acho que vocês já ouviram falar de todos eles, esse primeiro, Máximas de Virtude e Formosura, ele tem três edições diferentes, em cada edição ele tem um título, ele tem pequenas mudanças textuais e ele foi escrito pela Tereza Margarida da Silva Horta, tem o Cartas Americanas do Biancardi, tem o Viagens de Altina do Luiz Castano de Campos, O Feliz Independente do Mundo e da Fortuna ou A Arte de Viver Feliz em Qualquer Percalço da Vida, do Teodoro de Almeida, esse livro a gente precisa ler hoje em dia, porque não está fácil A Arte de Viver Feliz Independente do Mundo e da Fortuna, O Piolho Viajante do Antônio Manuel Policapo da Silva e o Lances da Aventura. Esse eu quis falar o nome porque são mais do nosso interesse aqui por serem obras originalmente produzidas em português. E é legal ver também elas são produções originais portuguesas, mas dentre eles três autores são portugueses e uma brasileira. Os portugueses são Luiz Caetano de Campos, o Teodoro de Almeida, o Antônio Manuel Policapo da Silva e a Tereza Margarida da Silva Horta ela nasceu no Brasil. Se eu não estiver me enganando agora, nasceu em Santos. E esse último, Félix Moreno de Monroi e Rosman, está completo o nome dele aí, é bem interessante esse caso porque ele é um espanhol, mas ele vive em Lisboa e ele produziu a obra toda dele. Ele tem uma tradução do Pamela, do Richardson, ele produziu toda a obra dele em português. Essas obras tiveram ampla circulação, como a gente vê, não só pelos anúncios publicados nessas gazetas, mas também por registros de importação de livro, que foi uma coisa que eu estudei em outro período. Então, o mundo luso-brasileiro era habitado também por obras com menor difusão, por exemplo, essa daí, Eduardo e Lucinda, ou a portuguesa, em Fiel, que é do Biancardi, o mesmo autor do Cartas Americanas que eu acabei de mostrar para vocês. E a percepção da existência de obras de menor sucesso é importante também para a gente entender o funcionamento da circulação cultural em determinado período, o que mostra que Portugal e o Brasil têm uma dinâmica semelhante à dinâmica inglesa e francesa, em que existem obras de grande sucesso, obras de médio sucesso, obras de pequeno sucesso, obras traduzidas, obras nacionais. Então, ao contrário... Então, ah, peraí, que eu fiz confusão aqui. Então, tem espaço para todo esse tipo de obra. Outra coisa interessante é que o fato, apesar de desses mercados terem tamanhos muito diferentes, não estou dizendo que o tamanho era igual, que os tirais eram iguais, não estou dizendo isso, apesar dos quatro mercados terem tamanhos diferentes, eles se comportam de maneira parecida. Era isso que eu queria destacar. E o fato de haver poucas pessoas alfabetizadas no Brasil e poucas pessoas alfabetizadas em Portugal nesse período que eu estou considerando, no começo do século XIX, poderia levar a gente a pensar que só havia mercado para obras clássicas e chiques como essas que eu estou mostrando aí para vocês. Mas não foi isso que a gente descobriu. Então, ao contrário, mesmo num mercado reduzido, existem obras eruditas e obras populares em circulação. Obras destinadas a públicos médios e obras destinadas a pessoas recém-alfabetizadas. e eu sempre preciso destacar aqui que eu sempre pensei só no mercado das narrativas ficcionais. Então, considerando os anúncios que foram publicados em Lisboa e no Rio de Janeiro, eles mostram a oferta de narrativas super populares, como essas duas que eu coloquei aí para vocês verem. A história da donzela Teodora e a história da princesa Magalona. E, ao mesmo tempo, não é então nem pensar assim, como tem pouca gente alfabetizada, todo mundo que é alfabetizado é muito culto e lê obra chique, nem pensar assim, ah, é um mercado tão desfavorecido, só consegue publicar esses folhetinhos. Nenhuma das duas coisas estão corretas, porque todos esses livros circulavam simultaneamente no Brasil e em Portugal. Então, eu peguei só um dado aqui, em 1813, foram feitos dois mil exemplares da princesa Magalona em Lisboa, mil exemplares da donzela Teodora e 500 exemplares do segundo tomo do Tom Jones. Então, vocês veem que vai diminuindo a quantidade, né, pessoas que têm um dinheiro para comprar uma obra em vários volumes mais complexas como o Tom Jones são menos numerosas do que as pessoas dispostas a comprar a princesa Magalona, mas é um mercado que tem a mesma segmentação que tem os grandes mercados culturais e editoriais como Londres e Paris. A mesma coisa acontecia aqui no Rio de Janeiro. A gente não sabe as tiragens aqui do Rio de Janeiro, mas os prelos da impressão régia também produziram na mesma época a história da donzela Teodora. Vocês estão vendo em Lisboa em 14, aqui no Rio já em 1815, o que mostra que aqueles dois exemplares impressos não foram suficientes para atender o público dos dois lados do Atlântico, e além disso a tipografia carioca aqui, a impressão régia, ela dava luz não só a folhetinhos e obras simplesinhas, ela também dava luz a obras mais complexas do ponto de vista da produção gráfica e do ponto de vista da leitura, como o Paulo Vivergínia e o Diabo Cocho que saíram da mesma tipografia que a impressão régia que os dois folhetinhos que vocês estão vendo aí em cima. Aí eu queria então dizer para vocês que a sintonia entre os leitores dos quatro lugares que a gente está considerando não se limita ao fato de ser possível ler as mesmas obras ao mesmo tempo, já é importante isso, mas não é só isso. Mais importante do que isso é verificar que aparentemente os leitores dos quatro lugares gostavam mais ou menos das mesmas coisas, isso é muito interessante. Então aqui eu parti de um estudo desse australiano que é o Martin Lyons, ele fez um levantamento sobre as quantidades de edição de romances franceses publicados na França toda entre 1831 e 1850 e ele chegou a essa lista Ixi, a Ana está me avisando que eu já falei muito tempo, já chegou 25 minutos, vou acelerar aqui, pessoal. Ele chegou a essa lista de títulos, tá? Esses mesmos títulos estão publicados em português, como vocês estão vendo aqui, ele fez a lista ali de tudo que era sucessão na França, é sucesso em língua portuguesa também e às vezes numa quantidade de edições muito semelhante à edição na França. No Aventuras de Telemaco não tem comparação possível, porque são 112 edições na França, porque eles exportavam para o mundo inteiro, mas em outros casos a quantidade é praticamente igual, se vocês olharem ali no Simão de Nanto, tem sete edições na França e seis em português, é impressionante isso. Então, a conclusão que eu queria chegar com vocês é que existe uma diferença de escala entre esses quatro mercados, mas não necessariamente uma diferença de natureza, os mercados se comportavam de maneira semelhante. Isso aqui eu não vou falar, aqui é um dado sobre o Real Gabinete. Uma pesquisa feita pelo nosso colega Alexandre Paixão observou que a leitou a autora de romance com maior quantidade de títulos dentro do Real Gabinete é a Anne Radcliffe, que é uma autora que publicou no finalzinho do 18, começo do 19, e ela suplantava grandes autores franceses como o de Mal, o Paul de Coque, e esses que tinham publicações super recentes. Aqui, eu iria falar sobre a publicação de folhetins que acontecia simultaneamente entre a França e o Brasil, aqui é o caso do Brasil, e o dado que eu queria mostrar para vocês é uma comparação entre a publicação de romances do DIRMAR em Lisboa e no Rio de Janeiro, isso é interessante. Muitas vezes eles eram traduzidos primeiro no Brasil e depois em Portugal, isso é um dado interessante, porque Portugal está lá muito mais perto, muito mais fácil. Então, dos 30 títulos do DIRMAR, isso foi a nossa colega Maria Lúcia Dias Mendes que fez essa pesquisa, 21 deles saíram primeiro no Brasil, porque saíram em folhetim. quando era para sair em volume, saía primeiro em Portugal, esses quatro publicados antes em Portugal. Então, para concluir, o que eu queria dizer para vocês é que a gente observou a existência de uma comunidade transnacional de gosto e de entendimento, eles gostavam de coisas parecidas e eles avaliavam os livros de maneira semelhante. Eu não vou ter tempo de mostrar isso, isso eu já sabia que não ia ter tempo, eu só fiz uns slides aqui para vocês verem que a gente não está inventando que existe a circulação para os dois lados, olha, então a gente tem publicação de obras escritas no Brasil, publicadas com primeira edição no Brasil, como Amarilio Caramuru, em Paris, já muito cedo, depois tem o Guarani na Itália, na Alemanha, tem Irassema na Inglaterra, tem Inocência na Inglaterra, que tem um conjunto de títulos e tem também autores franceses que escrevem obras ambientadas no Brasil, como esse Adrien Delpeche, esse assunto foi estudado pela nossa colega Ilana Heineberg e pela Vivique Alencar. Então, para terminar de vez, o que eu queria enfatizar para vocês é que, do ponto de vista cultural, para nós, o que pareceu se destacar e ser mais importante são as ideias de circulação e de conexão, mais do que as ideias de cultura fechada numa nação, dependência ou atraso. Eu peço desculpas porque eu vou me empolgando aqui, falei demais. Então, agora, eu passo a palavra para a nossa colega Lúcia Granja. Eu chamo a Lúcia, deve estar entrando aí. Então, acho que todo mundo já conhece a Lúcia Granja, já falei no começo que ela participou das pesquisas do projeto, ela agora é a nossa colega no Departamento de Teoria Literária e ela vai falar sobre os irmãos Garnier, sobre o Garnier Frère. Vai lá, Lúcia. Boa tarde, Márcia, obrigada pela apresentação. Agradeço muito a professora Gilda Santos por ter nos convidado a participar dessa mesa e é com enorme prazer, então, que eu faço parte aqui desse ciclo que se chama Luso-Brasilidades, Práticas e Trânsitos. Cumprimento também o nosso público. Eu agradeço demais pelo interesse, por vocês estarem nos acompanhando. E, na verdade, o que eu trouxe para vocês hoje é, ao mesmo tempo, um exemplo de todas as questões amplas que a Márcia acabou de enunciar e, ao mesmo tempo, a partir de alguns documentos, a ideia de que a pesquisa continua, quer dizer, o trabalho da gente como pesquisador não se encerra quando o projeto acaba, o projeto abre novas perspectivas de trabalho para um pesquisador, sobretudo quando é um projeto que chega a tão bom termo quanto esse nosso projeto que está no logo que a Márcia apresentou para vocês. Então, depois dessa introdução, eu agradeço também ao Luciano que vai passar aí os slides e eu vou, diferentemente da Márcia, ficar usando aquela fórmula chata do pode passar. Por falar nisso, pode passar, Luciano. Pode passar. Pode passar novamente. Isso. Então, eu dei esse título, né, que fala sobre tensões ou negócios em português a respeito dos livreiros editores ganhando, os livreiros editores ganha no Rio de Janeiro. Por que eu falei isso? Porque até o nosso projeto, a gente conhecia alguma coisa da atuação desses irmãos, editores, livreiros, mas a gente não tinha informações mais precisas como a gente tem hoje e muito importantes para todas essas questões que a Márcia veio mencionando. ou seja, o alargamento dessa ideia de nação quando a gente considera os trânsitos culturais, a interdependência dos mercados e a função dos mediadores, de mediadores como são os editores, como são os livreiros, como são outros profissionais do mundo dos impressos. Eu coloquei aí o rostinho desses três para vocês porque eles nos contam várias coisas. Primeiro, o primeiro deles do qual a Márcia já falou para vocês, que é o Batiste Louis Garnier, ele atuou no Brasil entre 1840 e 1893. Ele foi seguido pelo seu irmão aí de Cartola, que é o Hipólita, que atuou no Brasil de 1896 a 1911. E depois, não é assim preciso que eles sejam todos irmãos, isso até é uma coisa que a nossa pesquisa tem revelado agora, o Auguste, ou Auguste em francês, Garnier, de quem se fala na bibliografia, não é o irmão desses dois primeiros, mas é esse terceiro que é um sobrinho-neto. Eu não vou me alongar aqui em questões biográficas, mas eu quero mostrar que esse sobrinho-neto quando morreram os irmãos Garnier, todos eles, até 1911, ele continuou o negócio ainda no Brasil por mais vários anos até 1934. De modo que eu tenho a presença dos livreiros editores Garnier no Brasil entre 1840 até 1934, são quase 100 anos de presença deles no Brasil, de modo que o traço e a marca que eles imprimiram na nossa cultura é fundamental. Bom, o que eu mais vou falar para vocês é de possíveis tensões entre esses dois primeiros. Por quê? Esse irmão que está aí no meio, que é o François Hippolyte, ele era junto com um outro Auguste, na França eles têm esse hábito de geração para a geração de repetir o prénome na verdade das pessoas e isso causa alguma confusão dentro da mesma família, então fica um Auguste Desiré, um Auguste Pierre, enfim, e assim vai. Esse François Hippolyte junto com o irmão Auguste Desiré justamente, eles eram os donos digamos assim, da matriz dessas livraria de Garnier Frère na França e eles quiseram expandir os negócios. Quando eles tomaram essa decisão eles mandaram para o Brasil então em 1840 ou alguns pesquisadores falam um pouquinho antes, 1838, esse Baptiste Louis que era quem? O mais novo dos irmãos Garnier, ele era realmente o Caçulinha, o último que tinha nascido e ele veio aqui, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, para abrir novos mercados abrir novos mercados para o comércio de livros, livros publicados, editados e publicados pela Garnier Frère e pelos outros editores franceses e logo também livros editados e publicados pela Garnier Hermanos, porque logo depois, uns anos depois, cinco ou seis anos depois de o Baptiste Louis ter se instalado no Brasil, esses editores Garnier franceses, eles adquirem fundos em espanhol, o que significa que, quer dizer, é quase certo que eles procuravam esses novos mercados, quer em português, quer em espanhol, e que a vinda do Baptiste Louis para a América do Sul, ela tinha a finalidade também de dar escoamento, comércio a livros em espanhol. Então, como dizia a Márcia, não interessa em que língua está o livro, qual é o tipo de literatura, o que conta é a circulação desses impressos que buscam e que se colocam em novos mercados e que participam dentro desse esquema internacional da constituição de mercados e de campos culturais locais. Bom, pode passar, por favor, Luciano. Então, aí aqui eu trouxe, eu não sei se vocês estão enxergando, eu entrei no YouTube para ver como é que ficava a imagem enquanto a Márcia falava e acho que não fica muito boa, ela não está tão grande quanto eu imaginava, mas eu espero que vocês consigam ver, se vocês não conseguirem ver, eu vou descrever que no primeiro catálogo da esquerda, a gente tem um catálogo dessa livraria Garnier Frères, espanhol. Depois, esse mais amareladinho do meio, está escrito, catálogo de livros espanhóis, catálogo em espanhol da Garnier Manos. E depois, o catálogo do B.L. Garnier, que é um catálogo de matemática, e esse catálogo, então, agora, aparentemente, pertencente ao irmão B.L. Garnier no Brasil. Claro, era um catálogo mandado fazer pelo B.L. Garnier em Paris, a gente vê isso porque tem a tipografia que publicou esse catálogo no verso, eu pus o verso do catálogo aí na quarta imagem, porque eu vou usar, daqui a pouquinho, o que o verso do catálogo diz, então, claro que o Batiste Louis Garnier mandava fazer esse catálogo lá em Paris, mas, o que me interessa é que existem, me interessa nesse momento, vários negócios dos Garnier, então, existe o negócio francês, o negócio espanhol e o negócio em português, eu acho que por mais que a gente tenha falado dos Garnier ao longo da vida toda e a importância deles, a extensão da presença deles aqui no Brasil não desautoriza isso, nós não falamos muito, né, do negócio que era o português para eles, então, justamente, nós vamos começar a falar disso agora e eu peço ao Luciano que passe a imagem. Então, aqui ficou um pouquinho maior, né, eu vou ter que abrir porque eu olhando aqui o que vocês estão visualizando, não consigo enxergar o que que vocês estão conseguindo ler aí, então, só um momentinho que eu vou ter que abrir aqui para mim também o slide. Só um momentinho. Eu tinha, ah, tá aqui, achei, achei, eu já tinha deixado aberto e não estava encontrando a janela. Então, vocês estão vendo esse slide, que eu ponho maior, esse catálogo, que é de 1857, vocês veem lá embaixo, né, que em algum momento alguém, um conservador de arquivo aí, carimbou esse catálogo, que é um documento, então, não devia ter carimbado com o número da série em que ele está na Biblioteca Nacional Francesa, 8Q10B. mas logo acima desse carimbo, vocês estão vendo no original, em vermelhinho, que esse catálogo é de 1857. Os catálogos que eu mostrei na imagem anterior, eles são também por volta entre 1857 e 1861, de modo que, como eu disse para vocês, nós estamos diante de negócios diferentes em diferentes línguas desses editores, né? O que interessa também mostrar para vocês pode não, pode ficar aí nessa imagem mesmo, Luciano, desculpa, é que existe uma advertência, existe um recado, um comunicado no verso do catálogo que está aí, né? Sobre o título de Avis e depois a gente vai ter um pequeno texto explicando coisas ao público e eu vou então ler uma frasezinha aí para vocês desse pequeno texto para falar do assunto que eu recortei aqui hoje. Então, ele vai dizer assim, pronto, acabou, não preciso ler mais, é só isso que eu quero, tá? 1857, o que que essa advertência aí nos diz, né? Nossa Casa do Rio foi fundada com o objetivo de oferecer novas possibilidades comerciais, esse debouché que está aí, a Celle de Paris. Então, quer dizer, o que o B.L. Garnier fazia no Brasil era parte de uma estratégia geral dessas livrarias Garnier, né? Mas, mas, justamente, parece que o português, né? E isso que nos interessa aqui, nessas nossas luso-brasilidades, abriu a possibilidade de esses irmãos Garnier diversificarem a atuação deles no mercado em português, pelo menos nessa época, ao longo dos anos 50, 60. Então, por favor, passa para mim o próximo, Luciano. Pode passar o próximo. Ah, não, desculpa, Luciano, volta um, me perdoa. Isso, é que como eu falei para vocês, eu não consigo ver as minhas anotações aqui e a imagem que vocês estão vendo, mas está tudo certo. Mais um, não, mais um não, fica aí, Luciano, é isso aí, você tem que estar aí mesmo. Então, gente, nessa imagem que vocês estão vendo, vocês vão notar que esse catálogo que é de 1864, ele já é um catálogo em português por meio do qual o BL Garnier vai anunciar tanto as obras que ele vende quanto as obras que ele publica. A gente não sabia a respeito do negócio em português muito mais do que isso, né? A gente só sabia que dentro desse catálogo, que é um catálogo muito conhecido, que é um dos, entre os quais ele deve ter feito mais tiragem, porque ele restou em vários arquivos, né? Na Biblioteca Nacional, enfim, na França, a gente encontra exemplares desse catálogo, a gente sabia que tinha uma marcação dentro dos livros que ele produzia, né? o Batiste Louis Garnier do Rio de Janeiro. Isso, entre outros fatores, levou à ideia, né, de que tinha havido uma ruptura entre esses irmãos Garnier e a gente já vai chegar nisso e no que isso interessa para a gente aqui nas nossas luso-brasilidades. Como vocês veem, a minha fotografia ficou muito ruim, eu peço desculpas pela imagem, mas o verso do catálogo, né, mais uma vez, reafirma esse verso do catálogo, não é desse catálogo aí, mas é de um outro catálogo da mesma época, reafirma que a Casa do Rio de Janeiro ela é uma casa para o escoamento do negócio da Casa Francesa. Mas, o que significa isso? então, se o B.L. Garnier ele publica o catálogo dele com a produção dele e na próxima imagem que o Luciano vai mudar, que já é de 1871, vocês vão ver que ele já diz que ele é editor desses livros, então, esse catálogo já está separado em relação ao outro de 1864, ele já não é um catálogo de livreiro e editor, é um catálogo de que ele é editor, um catálogo já mais substancioso das coisas que ele publicou ele mesmo, né, e aí eu fiz uma identificação aí mais ou menos da data, né, então, esse catálogo é mais ou menos de 1871 pelas obras que ele traz e o Luciano vai passar mais uma vez para mim aí. Mais um slide. Então, isso levou a gente a três interpretações. A primeira da década de 80, de que tinha havido uma separação comercial entre os Garnier. A segunda, que saiu de dentro do nosso projeto, de um especialista da história dos editores franceses, de que houve uma mera mudança de razão social, uma separação oficial, mas que não foi efetiva por motivos políticos. A terceira que me interessa aqui, né, e que, na verdade, ela explica melhor a segunda, ela dá razões menos políticas e mais ligadas à circulação cultural para a segunda hipótese, né, é que a partir de 1862 o Batista Luig Garnier passou a investir no mercado de livros em português em ações paralelas à dos seus irmãos franceses. Sobretudo porque a presença dele no Brasil abriu possibilidades relativas ao mercado em português de livros produzidos, de livros que estavam sendo escritos e que precisavam se tornar, quer dizer, de textos que estavam sendo escritos e que precisavam se tornar livros a partir dos nossos intelectuais e homens de letras, historiadores, etc., brasileiros ou que viviam no Brasil, né, então eu vou mostrar para vocês como é que isso se deu. Vamos lá, Luciano. Deixa eu mudar a minha aqui também. Depois de 1872, né, é um outro catálogo agora da livraria do Garnier, né, e esse catálogo é de depois de 1872, porque tem livros de depois dessa época, é um outro catálogo em relação àquele que eu mostrei agora de pouco, né, a gente tem uma coleção que foi publicada pelo Garnier, Batiste Louis Garnier, né, e que se chamou Brasília Biblioteca Nacional dos Melhores Autores Antigos e Modernos, Modernos, desculpe, publicada sob os auspícios de sua majestade o senhor D. Pedro II, ou seja, é uma biblioteca nacional publicada sob os auspícios do imperador, né, e da qual já fazem parte, né, olha, então, continuando aí a leitura de onde está a seta vermelha, já fazem parte dessa interessante monumental coleção as obras poéticas seguintes. Então, com o Mecenato do Imperador, uma coleção, uma biblioteca nacional que é monumental e que traz os nomes que, se vocês observarem, Silva Alvarenga, Alvarenga Peixoto, Álvares Azevedo e os outros, Casimiro de Abreu, etc., eles constituem, ainda hoje, quando a gente fala em história literária, o cânone da poesia pré-romântica romântica brasileira. Então, isso é muito interessante, mas até tão interessante quanto isso, né, além de essa coleção ter sido patrocinada pelo Imperador, é que essa coleção, ela está toda presente no gabinete, aí no Real Gabinete. Quer dizer, eu tenho um aluno que a professora Gilda Santos ajudou a acolher aí como pesquisadora há uns três anos atrás, que é o Odair Santana Júnior, quer dizer, foi meu aluno na Unesp de Rio Preto quando eu estava lá e ele esteve aí, porque aí era o único lugar em que ele encontrava o conjunto da coleção para estudar, essas primeiras edições para verificar a nacionalidade, a nacionalidade, não, desculpe, a materialidade dos livros, né, dessa edição. Então, isso é também muito interessante, mas a isso, né, se junta um outro fator que a gente descobriu dentro dessa mesma pesquisa desse aluno, que também fazia parte do nosso projeto. Por favor, Luciano. que é o fato de que essa coleção, ela vinha sendo planejada muito tempo antes, quer dizer, eu não sei exatamente o que se sabia a respeito disso, mas nós encontramos, voltando, né, aos jornais e com a possibilidade que a hemeroteca da Biblioteca Nacional confere ao pesquisador hoje em dia, nós conseguimos descobrir que essa coleção que vai aparecer no catálogo do B.L. Garninho em 72, ela aparece no Diário do Rio de Janeiro, vocês estão vendo aí, eu aumentei o cabeçalho, em 14 de novembro de 1863. Quer dizer, é um projeto de longa, de fôlego, de longo tempo, né, e onde se diz o seguinte, publicação literária, né, bom, sua majestade o imperador dignou-se conceder ao senhor Joaquim Norberto de Souza e Silva a permissão de publicar. Então, isso já é uma coisa interessante, essa coleção que sempre foi atribuída ao Garnier, ela é uma coleção que, para quem teve o privilégio sobre a coleção, foi o Joaquim Norberto de Souza e Silva, que organizou a coleção. e, na realidade, o Garnier não estava fora dessa, né, mas a gente inclui aí nessa história mais um agente, e aí, né, que é o Joaquim Norberto. No segundo parágrafo, a gente vê, claro, a presença do Garnier, tem uma associação entre o imperador, né, o estudioso da literatura e a historiador da literatura brasileira, enfim, o editor na constituição do que seria o cânone da literatura brasileira, ou seja, por uma ação que ultrapassa completamente aquilo que seria apenas o mercado nacional, apenas investimentos nacionais e etc. No segundo parágrafo, a gente vai ver que está escrito assim, a coleção que se comporá de perto de 50 volumes, ela não chegou a 50 volumes, tá, tem por título Brasília, Biblioteca Nacional dos Melhores Autores dos Antigos e Modernos, publicado sobre auspícios, tal, 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 e editor, cujo editor é o BL Garnier. Bom, o Luciano vai passar mais um slide. Então, enquanto o Garnier brasileiro, ele estava investido nesse tipo de negócio, né, eu gostaria que vocês observassem que o mercado do português europeu, ele era ocupado pelos Garnier Frères, então essa é uma novidade, uma coisa sobre a qual eu nunca tinha falado, tinha escrito um pouco, mas não tinha falado, né, que muito recentemente eu encontrei na França, muito recentemente não, né, com quase dois anos de pandemia, não foi tão recentemente assim, viu, gente, foi em 2018, antes da pandemia, então eu encontrei na França um livro de, todos os editores da época tinham isso, pelo menos os franceses, eles transcreviam, passavam a limpo os contratos que eles faziam no cartório, né, uma forma de reproduzir os contratos. Então, eu encontrei esse livro de registros e vocês observam, né, o que a gente tem aqui. Depois do traço, na figura que eu coloquei aí, vocês vão ver que tem assim, P de Souza, Revision de la Grammar Portuguesa de l'Harmonier, né, e aí então, não sei se vocês conseguem ler, esse Paulino de Souza, que era um professor que morava em Paris, no segundo parágrafo aí do contrato, né, que eu estou descrevendo depois do traço, começa com um ET, né, um E francês, EMM, Garnier, né, Frère, então, e os senhores, irmãos Garnier, editores que também moram em Paris, eles estão passando o contrato para que esse senhor faça uma revisão dessa gramática portuguesa publicada em francês, né, quer dizer, e aí eu queria que vocês dizem que esse contrato, ele é assinado, é, eu coloquei o verso do contrato maiorzinho aí, né, à direita, e está escrito assim, né, na antepenúltima linha, e tem a assinatura, daí depois tem uma linha, e na linha de cima está escrito assim, Fétendubla Paris em julho de 1863, então, feito em duas cópias, em Paris, em julho de 63, porque esse senhor Paulino, que morava em Paris e que faria, então, a revisão, pôde assinar o contrato com eles ali, né, e aí vem o preço lá, 300 francos, né, que ele receberia e assinado Paulino de Souza. Mais uma imagem vai mostrar para vocês que existe uma insistência deles no mercado do português europeu, dos Garnier Frères, quer dizer, para corroborar aquela minha hipótese, né, que houve separação, houve briga, qual é o motivo pelo qual a gente começa a encontrar catálogos do B.L. Garnier em português, investimento do B.L. Garnier em português, sozinho, separadamente dos irmãos franceses. Ora, uma empresa, ela pode ter diversidade de negócios. O que o quadro de documentos mostra para a gente, embora a gente não encontre, não tenha encontrado, por exemplo, cartas, correspondências, trocadas entre eles, eu apenas tive o testemunho recente de uma descendente dos Garnier franceses que me disse que o François Polite, aquele de Cartola, nunca realmente se interessou pelos negócios no Brasil, quer dizer, pelos negócios da edição no Brasil, mas foi apenas um testemunho oral. O que eu tenho para criar hipótese para vocês, é mais um contrato desses passados no livro de contratos deles que eles transcreviam, passavam a limpo, né? E a gente vai ver lá que o título é o Gama Dictionnaire Português-Français e, quer dizer, é um contrato para que se faça um dicionário português-francês por esse Gama, que é quem? Quando a gente vai ler o contrato, é um Arnaldo Gama, vocês veem na primeira linha do contrato, o Messias Arnaldo Gama, Demerrand a Porto, quer dizer, que morava no Porto, ele assinou com os Garnier Frères, o MM Garnier Frères, que ele vai fazer um dicionário francês-português, português-francês, que eles vão publicar. Aí eu virei a página do contrato e coloquei para vocês, tem a data embaixo, vocês vejam, Porto, 13, João, 1000 e 63, quer dizer, no Porto, em 13 de junho de 1863, em cima, fait double à Paris, então, de novo, feito em dobro em Paris e também em Paris pelos Garnier Frères e no Porto pelo Arnaldo Gama, o que mostra, então, que os, mais uma vez, repito, em 1863 como contrato anterior, nessa época existia a intenção provavelmente para inserção de livros nas escolas, que era um dos negócios dos Garnier, um dos negócios que mais rendeu para eles, pelo menos um dos negócios oficiais que mais rendeu para eles, investir no mercado de gramáticas e de dicionários em português, mais de gramáticas e de dicionários, uma gramática do português em francês, e aqui a gente tem um dicionário bilíngue, português-francês, francês-português. Então, enquanto isso, vocês viram que é da mesma época, novembro de 1863, o nosso Batiste Louis Garnier, ele está implicado no problema da formação de uma literatura nacional aqui no Brasil, para a qual conta toda essa história de todos esses agentes e de todos esses mercados. Mais um, Luciano. Então, já chegando ao fim, claro que o BL Garnier vai depois se inserir em Portugal, e esse é o trabalho, a Márcia citou o trabalho de vários pesquisadores do nosso projeto, e eu tenho que falar aqui também, claro, do trabalho da Juliana Maia de Queiroz, que está inserido no livro que a Márcia mostrou nos primeiros slides que foi organizado pela própria Márcia, e a Juliana foi quem estudou que o BL Garnier em Portugal, ele teve um acordo com o Chardon, e que eles compartilharam uma coleção também chamada Livraria Clássica Portuguesa, em que havia escritores portugueses e brasileiros, mas isso dez anos depois, nos anos 70, quando eu começo a estudar essa diversificação deles nos negócios em português, nós estamos nos anos 60, aqui é mais de dez anos depois, na verdade, em meados dos anos 70, e a Juliana também estudou que o Chardon eram representantes comerciais do BL Garnier em Portugal, então, mais um, Luciano, por favor, eu fiz aqui um triângulo para fazer conclusões, nesse triângulo França-Portugal-Brasil, em que eu coloquei a França lá em cima simplesmente por uma questão de imagem, não porque a França fosse mais importante, o nosso projeto, ele mostrou que existia a interconexão e a circulação, ela é importante para determinar os lugares ocupados por cada um, mas esse lugar não é um lugar de cada um, ele é um lugar de todos, então, eu pus a França em cima simplesmente para deixar Portugal e o Brasil paralelos embaixo por causa da língua, por causa do negócio em português. Quando, então, eu penso na circulação e quando eu penso nas ações desses editores, é possível eu continuar falando de mercados nacionais? Ora, o BL Garnier em algum momento ele chega em Portugal, ele começa com o negócio do português no Brasil e em algum momento ele chega em Portugal, porque os Garnier Frères teriam desistido, eles não continuaram, eles descontinuaram o negócio do português, a casa decidiu que só o BL Garnier que já estava num país de língua portuguesa investiria no negócio do português, isso a gente ainda não sabe, mas eu já estou dizendo para vocês que as hipóteses avançaram em relação a tudo que a gente conhecia. As interconexões elas são regidas pelo livre mercado, quer dizer, as decisões editoriais elas são decorrentes dessa busca de mercado ou de conexões pessoais, como é que o Hipólite Garnier os Garnier franceses eles investiriam numa coleção de literatura brasileira sem um mediador que estivesse aqui e que tivesse no momento certo, na hora certa, conexões com o poder e com o campo intelectual ou enfim, o campo em estruturação intelectual brasileiro na época. ao mesmo tempo para os Garnier de Paris nos anos 60 interessa vender gramática e dicionário e eles pelo jeito querem vender gramática e dicionário na França por causa do mercado escolar ora, eu acho que é uma forte hipótese que é por causa do mercado escolar que já era um mercado mais rentável talvez, mais estruturado e que rendia então eles vão procurar dentro dessas conexões regidas pelo livre mercado investir no negócio em português via Portugal enquanto o Batiste Luiz ele continua aqui no Brasil fazendo os negócios dele que estão ligados a outros tipos de conexão a outros tipos de negócio mas que ele vai direcionar para os negócios em torno das letras brasileiras em Portugal e depois da recepção das letras portuguesas no Brasil então essas são as conclusões desse exemplo que eu quis dar para vocês mais um slide só para rapidamente colocar as pessoas que eu citei principalmente o Halwell o Mollier e a Juliana Maia de Queiroz claro que as coisas que eu falei também estão nos meus textos mas como eu estou falando então não preciso colocá-los aí e muito obrigada então pela atenção de vocês e desculpem é um pouco complicado a gente falar e ao mesmo tempo seguir a projeção do slide pelo StreamYard e ver na tela ter aqui a visualização para que eu possa falar direitinho para vocês e eu vou passar a palavra imediatamente sem mais delongas a minha querida colega de trabalho aqui e a amiga Orna Levin que vai falar para vocês sobre o teatro obrigada Lúcia ficou tudo perfeito deu para entender tudo não se preocupe então agora a gente vai ouvir a Orna que como a Lúcia já avisou vai falar para a gente sobre o teatro no trânsito luso-brasileiro obrigada Orna obrigada a você Márcia boa tarde a todos boa tarde a todos que estão nos assistindo aqueles que vão nos assistir posteriormente é um prazer voltar aqui ao espaço do Real Gabinete Português de Leitura e eu vou dar continuidade então com o fôlego aí de vocês contando com o fôlego de todos para que a gente possa falar sobre uma outra frente do projeto complementar as que foram aqui apresentadas mas absolutamente vinculada a elas porque não só é a mesma perspectiva como também os pressupostos com os quais a gente fez desenvolveu o trabalho e a pesquisa sobre teatro são os mesmos pode passar o próximo slide por favor Luciano então meu título é Trânsitos no Teatro Luso-Brasileiro e eu vou abordar aqui os textos que são textos dramáticos textos para encenação mas também para leitura e nós pensamos nos textos sempre com a pergunta de fundo que seria a indagação sobre como esses textos chegaram ao Brasil quem produzia esses textos quem na verdade possuía vamos dizer aquele texto para que ele fosse encenado e se o texto que circulava no Brasil e circulava nos outros países era um texto só para encenação para os grupos para as pessoas que representavam e montavam dramaticamente essas peças nos palcos ou se eram também textos para leitura então para que a gente consiga de alguma maneira abordar isso foi muito importante essa perspectiva sobre os mediadores esses mediadores que são essas figuras então da transferência cultural conceito do Michel Espanha e do Michael Spain que trazem para a gente essa noção de que os agentes das trocas culturais são muito importantes para uma pesquisa na qual a gente pensa as relações de mão dupla como a Márcia já falou as relações de trocas as relações de intercâmbio e não só de transmissão passiva ou ativa e hegemônica então pensando a hegemonia cultural não como uma operação que interessa só ao lado que vai exercer o poder hegemônico que vai se impor culturalmente que é o da França que naturalmente tinha uma política cultural muito agressiva e fez a disseminação dos seus produtos culturais também por meio do teatro o teatro a gente tem que lembrar que era uma ferramenta diplomática não é? levar as peças do teatro francês para os países e esses países torná-los francófonos as cortes francófonas era também uma política de hegemonia cultural mas a gente pensa isso também na dinâmica com outras nações nessa expansão dos territórios então tipógrafos e coleções e traduções são o objeto do que eu vou falar aqui pensando então pode passar ao próximo pensando então aqui na figura do Július Virenev que foi o primeiro editor então de uma coleção de textos dramáticos no Brasil a gente conhece um pouco Július Virenev por conta justamente da sua atuação à frente como proprietário do Jornal do Comércio o principal jornal do século XIX um jornal que teve uma importância muito grande na modernização da atividade tipográfica mas a gente sabia muito pouco sobre a relação dele com o teatro e eu vou falar do Július Virenev menos da figura e da pessoa da biografia dele como bem enfatizou também aqui a Lúcia a figura do Garnier e dos Garnier então menos sobre ele mais sobre a coleção porque coleções eram uma das formas de expandir o mercado de expandir a produção de expandir a leitura e o gosto pela leitura fidelizando o leitor então os estudos sobre coleções nos mostram a importância das coleções e a primeira coleção que nós vamos ter no Brasil é de teatro curiosamente porque ela antecede essas coleções do Garnier que vão ser formadas e vão ser constituídas um pouquinho depois então o Július Virenev ele na verdade é um desses franceses que vieram para o Brasil a serviço da marinha brasileira fugindo claro saindo da França por conta de questões políticas mas ele era filho de um grande general francês que teve nas batalhas na campanha da Rússia e tem o nome dele inscrito então lá no Arco do Triunfo pode passar aí a imagem Luciano então o Július Virenev ele teve uma educação muito elevada ele estudou matemática na Escola Politécnica de Paris ele se formou em 25 e aí aos 21 anos de idade ele veio para o Brasil para servir a marinha ele embarcou em Londres na fragata imperial brasileira já contratado e junto com outros franceses médicos engenheiros e topógrafos ele veio servir a coroa justamente para participar da conflagração lá nas fronteiras do sul lá na região do Rio da Prata na conflagração que durou de 1825 a 1828 pode passar os slides Luciano ele chegou a ser prisioneiro esse é o Arco do Triunfo ali só o nomezinho do general do pai dele que é importante frisar essa herança aristocrática que é um pouco a origem desses refugiados da era napoleônica e seus descendentes então essa formação o traz aqui então primeiro como agente digamos militar mas depois ele deu baixa depois de ser preso pode passar Luciano outros slides aqui é só uma ilustração para divertir um pouco o visual e aí ele foi preso na Argentina mas depois deu baixa em 1828 e chegou ao Rio de Janeiro com a ajuda do Teodoro Tutoné que era então o embaixador consulado francês no Rio de Janeiro ele chegou a ser amanuense ali e depois que ele fez esse primeiro ano de trabalho em 1932 ele adquiriu então junto com o amigo dele o Antoine de Muginot eles compraram do senhor e do plancher a tipografia que era a tipografia então do jornal do comércio isso em 1932 e aí ele de fato vai ter uma transição nessa tipografia e em 1934 encerra-se o período de transição e ele se torna na verdade proprietário único da tipografia e a partir daí ele vai dar o boom na tipografia do jornal do comércio vai mudar o nome da tipografia para a tipografia imperial e constitucional do Villeneuve e vai dar um up também na parte das prensas da tipografia vai investir bastante e em 1937 então ele traz ao jornal uma série de novidades de diagramação a parte gráfica moderniza bastante o prelo e aí ele se prepara para utilizar esse prelo para outras atividades lançando mais edições de livros brochuras e essa coleção então que vai surgir em 1841 não é por acaso que essa coleção vai surgir em 1841 porque na verdade é o período da coroação vocês sabem temos aí o golpe da maioridade período de transição ali da regência e entre em 1941 com a coroação as atividades teatrais vão se incrementar novamente no Rio de Janeiro e o Villeneuve ele tinha um gosto muito grande pela música ele era músico ele mesmo foi músico e compositor e ele passa a ser um dos sócios acionistas do teatro do Rio de Janeiro então é em 1841 que vai aparecer o primeiro anúncio próxima imagem por favor de assinaturas de assinaturas para essa coleção arquivo teatral é uma coleção que foi anunciada inicialmente com 12 títulos apenas podiam ser adquiridos de forma avulsa ou assinatura por meio de assinaturas e aí cada exemplar avulsa custava de 480 a 800 réis o exemplar variava bastante o preço e elas podiam ser feitas diretamente no escritório do Jornal do Comércio esse sucesso da primeira da primeira série foi tão grande que ele lançou as próximas séries aí o anúncio ele já mostra a série 1 a 2 a 3 e a 4 mas ele vai lançar a quinta série e esse e esse total de títulos vai chegar então de 12 vai passar a 72 é uma quantidade bastante grande entre 1841 e 1849 são 5 séries pode passar o próximo slide que é o slide que comenta a boa aceitação dessa série junto ao público e aí eles de fato vão continuar imprimindo várias tiragens dessa série porque ela faz muito sucesso devido também aos espetáculos então um dos trabalhos foi de perceber se essas publicações eram publicações exclusivamente para leitura ou se elas estavam associadas às montagens às encenações e aí eu descobri que quase todas tinham sido encenadas em condições bastante interessantes então próximo slide o primeiro a série ela vai aparecer com o título cativo de fez que é um título de autoria do Antônio Joaquim da Silva Abranches né um português e é um drama em cinco atos que já tinha sido representado em Lisboa em 1840 e aí em 23 de janeiro de 1841 ela vai estrear no palco com aprovação do Conservatório Dramático de Lisboa lá em Lisboa a tipografia Vileneuve pôs à venda o exemplar avulso que ela imprimiu por 500 réis aí para a venda naquele mesmo ano de 1841 vejam só e aproveitou a montagem do Teatro São Pedro de Alcântara que aconteceu no 24 de outubro de 1941 então a gente tem aí uma coincidência porque são poucos meses de diferença no mesmo ano ela foi montada com aprovação do Conservatório lá em Lisboa em outubro ela já está aqui o que nos faz pensar que havia de fato um digamos uma rapidez aí da chegada dessas desses originais portugueses aqui no Brasil não é porque a gente tem que lembrar que tem o tempo da navegação e tem o tempo dos artistas que trazem essas peças muitas vezes em seguida a gente vai ter outros dramas lusitanos pode passar a imagem que vieram aí nessa coleção são os dramas do Homem do Agarré o Alfa Gêmeo de Santarém o Alto de Gil Vicente o Frei Luiz de Souza todos eles do Agarré o iniciador então da renovação romântica na literatura dramática de Portugal e que teve lá a sua obra publicada pela imprensa nacional em 1844 está lá destacado e no mesmo ano também podia ser adquirida já aqui no Brasil por 800 réis e dentro então essa sintonia também aí de tempo é muito importante porque eles estavam muito ligados a essa reforma que o Almeida Garré fazia lá em Portugal mas não necessariamente as peças todas eram encenadas essas do Garré dentre os contemporâneos portugueses também tinha o drama histórico pode passar a próxima imagem do Álvaro Gonçalves o Magriço pode passar Luciano o Magriço e os 12 de Inglaterra eu digitei errado aí o Magriço não é o Magriço e os 12 também está errado aí a redação é o Z os 12 de Inglaterra de autoria de Jacinto Eleodoro de Faria Guiar de Loureiro que foi selecionado pelo Conservatório Dramático de Lisboa para inaugurar o Teatro Dona Maria Segunda em 13 de abril de 1846 naquele mesmo ano ela foi publicada pela imprensa nacional lá em Portugal e ganhou a edição na quinta série do arquivo teatral aqui no Brasil então a gente já estava na quinta série em 46 e a sintonia continuava então como a gente verifica tem fortes evidências desse gosto pelo drama histórico português aqui no Brasil e lá em Portugal outros exemplos são as peças Diogo Tinoco A Corte de D. João II de 1484 o título da peça que saiu na primeira série ela foi premiada em 1840 pelo júri dramático da cidade do Porto tem também a peça Afonso III do Henrique Guilherme de Souza e tem Os Templários do Joaquim Pereira de Campos além de peças Lusitanos também a gente tem os originais brasileiros na coleção do Villeneuve pode passar Luciano a imagem então além dos dramas históricos Lusitanos a gente vai ter agora algumas publicações iniciais da literatura brasileira da dramaturgia nascente brasileira que era muito incipiente ainda a gente tem aí então Leonor de Mendonça saiu primeiro em grossura nessa coleção para depois sair em livro em Cinco Atos da Tragédia a gente tem o do Joaquim Norberto que já foi mencionado aí então a Clinta Mestre a Rainha de Micenas e a gente tem Cornélia do Teixeira e Souza que foi muito importante também como tradutor essas três peças de autores brasileiros elas tinham um sabor neoclássico elas não eram peças românticas embora elas constem como repertório bastante digamos assim constante do repertório romântico mas elas têm um sabor neoclássico e elas então estão muito próximas dos modelos tradicionais da dramaturgia francesa que formava essa conexão e também da dramaturgia portuguesa a gente vai encontrar pode passar o slide a gente vai encontrar nessa coleção também peças do Racine a gente vai encontrar peças provavelmente destinadas à leitura e vai encontrar também as peças do Voltaire Rausira ou os americanos que foi composta por Voltaire e foi escolhida para ser a peça de comemoração do aniversário da coroação do Dom Pedro II realizado em 1942 no primeiro ano do aniversário da coroação eles encenaram essa peça no teatro então São Pedro de Alcântara e ela foi depois reencenada no mesmo ano em 7 de setembro que eram as festividades de gala no teatro as celebrações das festividades mais importantes do ano a coroação o aniversário os casamentos e o 7 de setembro então ela foi impressa em exemplar avulso essa peça do Voltaire e ela podia ser adquirida por 480 reais pela tipografia do Villeneuve então a gente poderia exagerar se a gente quisesse dizer que tem uma coesão estética nessa coleção que os títulos da coleção são românticos ou são clássicos ou são modernos que tem uma unidade estética não tem o que a gente observa na verdade é uma espécie de biblioteca dramática bastante eclética nesse conceito de biblioteca das coleções que formavam uma biblioteca combinando obras de repertório clássico ao lado de obras contemporâneas consideradas de bom gosto e obras de gosto de natureza mais histórica então nesse acervo selecionado sobressaem muitas peças luso-brasileiras muitas peças francesas e algumas peças italianas as estrangeiras circulavam nessas broçuras que eram feitas por traduções traduções que eram do século XVIII ou também em versões feitas naquele momento tá e alguns autores vivos um bom exemplo por exemplo é a tragédia em cinco atos Lucrécia do Ponsar que tinha sido exibida em 1843 no Odeon de Paris e foi traduzida em versos pelo escritor Teixeira e Souza que eu mencionei aqui que era um bom tradutor naquele momento em 1846 ele traduz e era uma peça considerada contemporânea né outra peça é do Jean-Pierre Felicien Malphie que é o autor da peça do drama E ela foi ele foi esse Jean-Pierre ele foi um homem responsável pelos negócios da República Francesa em Lisboa ele era então um representante né diplomático em Lisboa e aí o drama dele foi traduzido em Lisboa pelo Castro J.N. Castro e logo em seguida foi impresso no Rio de Janeiro essa peça teve nos palcos do Rio de Janeiro em 1846 com o título de Glenavon ou os piritanos de Londres acho que tem um slide pode passar em 1858 ela foi traduzida também pelo Ernesto Bister que é um famoso escritor português que teve um afer com atrizes vários escreveu várias peças sobre o qual eu já falei num evento do Real Gabinete também e aí ele publicou com um outro título na coleção do Teatro Moderno essa coleção Lisboeta do Teatro Moderno depois foi reproduzida também aqui no Brasil e em grande parte ela reproduzia as peças de uma outra coleção que é do Teatro Contemporâneo Ilustrado da editora francesa Michelle Lévy que era uma editora importante de peças teatrais porque as peças vendiam muito então era um setor ali editorial um ramo dentro da edição das coleções de teatro que davam muito dinheiro segundo Moliê então a gente sabe que essa prática de reprodução de peça francesa era muito comum em Portugal e ela também vai se tornar comum no Brasil principalmente porque os direitos autorais não eram controlados até 1880 então na década de 40 vai ser justamente o Villeneuve que vai se aproveitar dessa possibilidade de usar traduções portuguesas do século XVIII publicando aí vários desses títulos então a gente vai ter cinco nas cinco séries do Villeneuve reedições do catálogo da impressão Régia e as peças pode passar o próximo slide da coleção Teatro Estrangeiro tá aí o Teatro Estrangeiro uma coleção portuguesa lá de Lisboa de 1788 veja como é antiga ele vai publicar essa coleção aqui em 1840 porque ela é uma coleção de fácil localização de fácil reprodução também né e aí essa peça de Alzira é um exemplo mas tem também pode passar a próxima imagem do Voltaire e tem também o de Derrô e do Bumarcher então a gente vai ter aí eu localizei essas edições na Biblioteca Nacional tirei uma foto que também não está muito visível mas são as peças que constavam então que foram representadas a do Bumarcher na Comédie Francese em 1770 imaginem o pai de família do Diderot em 1758 né e elas duas foram traduzidas em 1788 e aí o Villeneuve coloca essa tradução na coleção dele e também a Comédia em Cinco Atos do Renhar pode passar a próxima imagem o jogador que foi traduzida pelo Manuel de Figueiredo em 1775 e que foi incluída na edição do teatro do Manuel de Figueiredo pela impressão rege em 1805 e aí ela vai ser reproduzida na primeira série do Villeneuve em 1842 o mesmo vai ocorrer com a tradução do Tartufo do Molière outra imagem aí pode passar que tá aí o Avarento e o Tartufo que também faziam parte e estão na tradução do Capitão Manuel de Sousa de 1768 ainda mais antiga ainda e elas vão constituir então a série do Arquivo Teatral em 1844 então essa facilidade de aproveitar as traduções portuguesas e publicá-las aqui explica em parte a escolha dos títulos mas eu não quero me ater só a isso porque eu acho que tem outros fatores na escolha dos títulos e essa motivação pode ser uma motivação também envolvida na tarefa de tradução então vou falar só um pouquinho sobre os dois casos de tradução portuguesa que eu acho que são interessantes porque são descobertas aí dessa pesquisa tá? Então conforme a gente já falou muitas das tragédias foram traduzidas para o português no século XVIII mas a gente encontra também um bom exemplo aí da coleção ainda do século XVIII de 1756 do poeta neoclássico pode passar a próxima imagem Antônio Diniz da Cruz e Silva fundador da Cádia Lusitana eu não consegui a imagem da peça tá? mas ele é um dos que usava pseudônimo e ele publica com o pseudônimo de Eupino Nona Criense né? é uma peça que ele traduziu ele é bacharel em direito pela Universidade de Coimbra e ele foi promovido a desembargador da relação do Rio de Janeiro por volta de 1770 ele viveu no Brasil até voltar para Portugal em 1774 e quando ele foi então promovido a desembargador no Porto em julho de 1790 ele foi nomeado desembargador da Casa de Suplicação que é o Superior Tribunal do Reino Português Tribunal do Rei e atuou lá no Porto e aí ele veio ao Brasil na comitiva encarregada de julgar os réus da revolta mineira da Inconfidência Mineira em 1792 ele veio de novo ao Brasil para exercer uma função de chanceler de relações internacionais no Rio de Janeiro ele vai ser encarregado da Guarda do Selo Real que dava a chancela dos documentos reais oficiais e em seguida ele vai ser elevado a conselheiro ultramarino ocupando aí um tribunal encarregado de cuidar dos negócios ultramarinos então era uma pessoa muito importante que faleceu no Rio de Janeiro em 5 de janeiro de 1799 por que eu estou falando isso? porque da autoria dele vai ter no pode passar a imagem vai ter na coleção do arquivo teatral a peça o falso heroísmo e a tradução da Efigênia e Tauri do Eurípides e a gente vai ter também desculpa essa peça passou aí o outro ainda não é essa imagem não e vai ter também o falso heroísmo que também é uma uma tradução dele agora eu não consegui imagem dessas duas peças o falso heroísmo nem a Efigênia e Tauri então eu queria chamar a atenção para o Antônio Diniz porque ele foi uma figura muito importante porque ele atua no Porto e eu vou chamar a atenção agora de um outro tradutor que é o Francisco Manuel do Nascimento a quem a Marquesa de Alorna que foi a sua aluna teve quando ela teve presa lá no Convento de Celas ela conferiu o pseudônimo de Filinto Elísio então a gente conhece ele como Filinto Elísio mas o nome dele é Francisco Manuel de Nascimento e com esse codinome de Filinto Elísio ele era um sacerdote ele assinou essas traduções que o Villeneuve publicou qual é a ligação que eu estou tentando fazer aqui? é com o Porto então aí a surpresa é justamente uma outra tradução que é uma tradução que agora foi feita de uma comédia inglesa por uma autora feminina e aí eu acho mais interessante e esse é o meu último exemplo de tradução dessa coleção além dos homens letrados de Portugal a gente vai ter a tradução dessa peça em cinco atos pode passar a imagem o Casamento Clandestino que é uma coautoria do David Garrick e George Coleman que foi encenada lá em Londres em 1766 no teatro de Drury Lane esse ator o David Garrick é super importante está ele aí de vermelho atuando e também autor e ator e a peça foi submetida à aprovação do Conservatório Dramático Brasileiro em 1843 para ser encenada com um pedido aí de autorização que a gente não sabe se foi concedido porque eu não encontrei localização de que essa peça tenha sido encenada mas ela consta na terceira série do arquivo teatral e ela teve o aval para o espetáculo só em 1844 então na verdade a publicação antecede a encenação que não foi localizada de qualquer maneira isso significa que o Villeneuve tinha acesso às peças antes delas serem representadas pela enfim pela proximidade dele com o teatro quem é que traduziu isso? essa peça foi traduzida pela senhora pode passar a próxima imagem Catarina Micaela de Souza César e Lancastre essa senhora que é a viscondessa de Balsemão descendente de uma família nobre ela era viscondessa e ela tinha sido casada ela era casada em 1772 desde 1772 com Luiz Pinto de Souza Coutinho que naquela época era governador da capitania do Mato Grosso aqui no Brasil eles se mudaram para Londres em 1774 ela e o marido que foi embaixador de Portugal e ela era amiga da marquesa de Alorna a viscondessa de Balsemão por isso que eu fiz essa ligação ela conviveu com a marquesa de Alorna nos salões deixou e ela ela parou na verdade ela faleceu na verdade a amiga foi amiga dela até 1824 quando ela faleceu então é provável que a Catarina Micaela tem assistido a montagem dessa peça lá em Londres e resolveu traduzir essa peça para português como o tempo já está se esgotando não vou entrar em detalhes sobre a tradução mas eu queria dizer que essa peça ela é uma das peças então desse período do século XVIII que foram traduzidas para o português e incorporadas à coleção do Villeneuve e que estão muito longe daqueles temas e dos modos das paixões românticas e dos perigos que de certa maneira a censura dramática vai tentar controlar nas encenações nos palcos do Rio de Janeiro que são as peças do Vitor Hugo as peças do Baiar do Bouchardy do Dumas encenadas aqui no Brasil e que não tiveram a mesma publicação que essas peças de gosto de sabor mais neoclássico então vindas de Lisboa elas chamam a atenção porque elas aproveitam as coleções e principalmente aproveitam algumas publicações da cidade do Porto então para concluir eu queria dizer que a cidade do Porto ela tinha uma atividade comercial e tipográfica muito intensa e ela foi a matriz de muitas das peças que vieram para o Brasil eles tinham vínculos comerciais muito fortes apesar da rebelião e das tentativas digamos assim liberais de fazer a revolução do Porto todo aquele tumulto ali no Porto mas ainda assim a escolha do repertório muitas vezes vinha dessa matriz tipográfica do Porto o que é muito interessante porque havia também no Porto uma atividade tipográfica que já muito experiente em burlar a censura do Conservatório Dramático Português então queria com isso concluir dizendo que não tem dúvidas que a coleção do arquivo teatral do Villeneuve reproduziu muitos do repertório dramático convencional que foi representado no Teatro São Pedro de Alcântara por artistas portugueses brasileiros e que de alguma maneira mostram que Portugal foi muito importante na mediação desses textos franceses e portugueses que vieram a ser conhecidos e apreciados aqui no Brasil eu agradeço e volto a palavra então para a Márcia agora que é nossa condutora muito obrigada Orna a Lúcia também está voltando aí ótimo eu acho que foi possível dar uma pequena amostra do que a gente fez nesses anos é só assim realmente um palio do exemplo né meninas tem muito mais informação nesses materiais que eu apresentei no início da minha fala eu não sei a gente tem alguns minutinhos para responder algumas perguntas a Gilda disse assim se vocês disseram eu não fixei e peço desculpas os livros editados em português na França destinavam-se só a exportação para o Brasil e Portugal ou visavam também um público leitor na França acho que eu posso comentar isso depois eu passo para as minhas colegas nesse caso que público seria esse então o nosso colega Paulo Mota que fez essa pesquisa sobre as publicações em língua portuguesa na França junto com a colega Diana Coupé-Richer eles têm uma hipótese de que havia uma circulação lá na França mesmo dos falantes de português e vindos de Portugal ou do Brasil dos imigrantes que viviam na França e que queriam ler na sua própria língua e também para a exportação tanto a exportação para Portugal como a exportação para o Brasil então eles teriam esse triplo público a Lúcia mostra na pesquisa dela que a partir do Garnier é uma coisa semelhante então acho que ela abriu o microfone eu acho que ela complementa né Lúcia se você quiser sim na realidade o Garnier ele coloca a disposição em livrarias especializadas no português na França como tem hoje ele coloca à disposição os livros que ele publica que ele na verdade manda imprimir lá compor e imprimir lá então isso é uma primeira coisa o que mostra que a hipótese do Paulo e da Diana Cooper Richer tem um fundamento né e também acho que hoje eu falei mostrei um dado novo de que existe um interesse dos Garnier em gramáticas e dicionários do português em língua francesa o que mostra um interesse pela língua portuguesa por parte dos franceses que é uma é um outro dado ainda além disso né e de modo que a gente não sabe Gilda contabilizar mas parece que existiu um público para o português fora de Portugal na Europa né e mais uma pequena questão destacando ressaltando uma coisa que a Lúcia disse né como o público leitor de português é importante para a rentabilidade do negócio francês exato né a gente está acostumado a pensar a França aquela maravilha lá está tudo certo e a gente está correndo atrás eles precisam desse público leitor de português para ter um negócio mais lucrativo é interessante isso que a Lúcia falou né a Gilda tem uma outra pergunta aqui para a Orna está sendo projetada se ela tem alguma notícia sobre textos dramáticos de autores brasileiros editados em Portugal ou em outros países eu acho que ela tem sim ela vai gostar de responder isso então a gente tem sim encenação e a gente vai ter mais para frente não nesse momento mas um pouco mais para frente a gente vai ter a publicação de autores brasileiros lá em Portugal naquelas também coleções de brochuras aquelas várias coleções e séries que muitas vezes a gente encontra na lombada dos livros anúncios de divulgação de coleções de peças de teatro só que uma coisa interessante é que essas peças elas vão ser muitas vezes publicadas sem identificação de autoria essa é uma outra questão assim específica do teatro né que a divulgação das peças nem sempre vem acompanhada do nome do autor porque como eu disse os direitos autorais não eram controlados e muitas vezes a gente vai ter adaptações apropriações ajustes e reimpressão das peças sem identificação de autoria o próprio Molière que é o grande clássico da literatura francesa passou por esse processo até que os direitos autorais fossem controlados na França e aí fosse proibida a publicação sem autorização devido à autorização legal no mundo lusófono isso demora um pouco mais então peças de teatro são pirateadas muito facilmente pirateadas e esse é o motivo pelo qual elas primeiro aparecem sem autoria então as peças brasileiras a gente vai ter digamos mesmo dos românticos a gente pode dizer que a gente tem alguma publicação mas elas vão fazer mais sucesso já no período da segunda metade do século XIX principalmente as peças musicadas as peças cômicas as peças que são curtas que são encenadas no intervalo ou no final dos espetáculos e essas peças por exemplo em um ato que o Arthur Azevedo escreveu muito elas são muito publicadas mas nunca com a identidade do autor reconhecida ali a autoria então é interessante como processo de circulação de textos essa ausência da identificação do nome do autor eu falei aqui dos tradutores e falei dos pseudônimos que é um também uma questão muitas vezes eles usam o pseudônimo quando eram nobres aristocratas ou pessoas do mundo letrado das academias que não queriam se associar ao teatro então elas botavam o pseudônimo porque aí não comprometia a autoria digamos assim de gêneros mais elevados entre aspas dependendo do tipo do texto então são questões que estão ainda em desdobramento Gilda mas sim temos não na mesma quantidade mas temos em Portugal alguma coisa dos brasileiros também eu achei que a Orna ia falar alguma coisa sobre a circulação na encenação de coisas você tem alguma informação? Também mais para frente a gente vai ter mais para frente os artistas brasileiros indo para Portugal porque mais uma vez é importante dizer que havia muito mais artistas portugueses atuando no Brasil do que o contrário mas os artistas brasileiros vão tentar fazer sucesso em Portugal então por exemplo João Caetano vai a Portugal e ao ir ao Portugal ele leva a dramaturgia brasileira para os palcos portugueses havia uma uma ligação muito grande dos homens de letras com o conservatório dramático português com o Garret e com aquele núcleo também dos escritores do romantismo então havia sim uma grande comunicação mas não havia necessariamente encenação porque para ver a encenação precisa ter o diretor que não existia diretor no Brasil ou o empresário ator que era em geral a mesma pessoa aquele dono da companhia que é o ator e aí o primeiro a fazer isso é o João Caetano como um profissional daqui que vai para lá depois aí o João Caetano morre em 63 da segunda metade em diante aí sim nós vamos ter bastante encenação de peças que são adaptadas ou produzidas no Brasil e são levadas a Portugal também por agentes que fazem essa circulação de mão dupla aí não foi o meu assunto hoje e acho que ocuparia muito tempo falar mas aí teria um monte de gente aí para falar também e eu tenho uma pergunta para a Lúcia a gente não tem perguntas do público ali mas eu tenho uma para ela se você já teve oportunidade de verificar a relação dos Garnier de Paris Brasil e do México que o Garnier Manos é no México não é? Você já mapeou isso? O Márcia ótima pergunta então na verdade o único traço formal da presença dos Garnier na América de Língua Espanhola que a gente tem é essa presença no México eu não sei muita coisa o que eu sei é que eles tinham coedições com um editor mexicano que ficava num determinado lugar cujo endereço a gente conhece e esse editor é descrito pelo endereço o editor tal no endereço X na cidade do México e tinham também representantes comerciais lá né um representante comercial não é no plural e é muito curioso né Márcia porque você vê eles compram um fundo em espanhol mandam o DL para o Rio de Janeiro depois eles compram um fundo em espanhol e aí a gente não sabe direito como é que essa produção produção em língua espanhola ela escoa para a América e aparentemente né como casa comercial mesmo eles mantiveram por todo esse tempo a do Rio de Janeiro e tiveram ligações com a cidade do México o que não quer dizer que não tenha havido uma intensa circulação dos livros que eles mandavam por todos os outros países porque eu consegui um testemunho de um sujeito que chama Miguel Alcover 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 que foi diretor do Arquivo Nacional Biblioteca Nacional de Cuba em 1912 foi também a única coisa que eu consegui em que ele diz olha que interessante o que ele diz que a literatura cubana ela era feita pela vontade dos Maldi e dos Garnier quer dizer são editores espanhóis e os Garnier francês por quê? porque eles pegavam a literatura dita local nacional cubana ele está numa perspectiva nacionalista esse senhor ele pega a literatura cubana imprime em Paris e aí manda para Cuba o que deve ser a literatura cubana que ele imprimiu ou seja é um processo muito parecido com o que a gente acompanha aqui e que esse sujeito fala em 1912 então parece que realmente grande parte da circulação dos livros em espanhol na América espanhola passava pelo Rio de Janeiro pela casa do Betis Luigarnier que tinha a função de representação comercial mas o único traço do documento que eu encontrei disso depois do fim do nosso projeto foi um título honorífico uma família que adorava títulos honoríficos entregue a esse último garniezinho que eu mostrei o sobrinho neto o Auguste aquele terceirozinho lá em que no documento de atribuição da legião de honra francesa eles dizem que essa atribuição é porque ele foi a partir da casa do Rio de Janeiro o importantíssimo difusor da literatura francesa no caso na América Latina quer dizer se a literatura francesa passava por esse caminho talvez a literatura espanhola também passasse por esse mesmo caminho de difusão nós temos que estudar isso Marcio nossa você eu acho ao vivo aqui novidades de um projeto desdobramentos de um projeto e o fato para todo mundo de que um pesquisador engajado no seu trabalho ele sempre está buscando mais o projeto não põe fim ao trabalho da gente com certeza então acho que eu queria agradecer mais uma vez as minhas colegas dizer que foi um prazer encontrá-las aqui voltar a falar sobre esses temas que interessaram tanto a gente e interessam ainda agradecer o público agradecer novamente a Gilda por essa oportunidade e acho que a gente pode ir encerrando nosso tempo aqui essa vida online é um negócio terrível eu peço desculpas para vocês porque esse meu WhatsApp fica pitando o tempo inteiro aqui vocês veem como que uma pessoa não consegue ter concentração na vida fica pitando esse negócio eu já tenho que passar para o próximo compromisso agora daqui cinco minutos mas foi muito bom muito obrigada Gilda espero que a gente possa se encontrar novamente as minhas colegas acho que querem dizer uma despedida e depois a gente encerra eu quero sim muito obrigada Gilda e obrigada a todos pela atenção e eu quero agradecer mais uma vez por vocês terem aí nos escutado a gente se empolga com o tempo eu também acho que falei um pouquinho demais além de ser um pouco difícil a gente coordenar aqui a tela de apresentação a tela na qual a gente tem que ler mas vocês nos perdoarem me perdoarem de algumas imperfeições eu agradeço demais pela atenção eu também queria agradecer a Gilda pela oportunidade pela oportunidade do convite que ela nos fez para poder apresentar aqui os highlights do nosso projeto para ter um gostinho e fico à disposição se alguém tiver interesse em saber mais que entre em contato conosco na Unicamp nós atuamos lá conjuntamente dividimos a mesma sala então vocês podem entrar em contato o momento que quiserem estamos à disposição um abraço e boa tarde para todos boa tarde e aí e aí e aí